Música Olá amigos do SportDats, no programa de hoje você acompanha uma matéria com nosso amigo Rafael Minoro ele que foi para as Olimpíadas de Londres de Sparring do atleta medalhista de bronze do judô Felipe Kitadai e na sequência você acompanha um tour do Carlos Anos Júlio pela Ásia ele que foi para Hong Kong através do nosso grande amigo Rodrigo Caporal ficou lá treinando, dando aula, curtiu, fez alguns treinos mais duros de MMA também com o Rodrigo Caporal você acompanha as imagens dele na sequência, esporte educativo do Lions Clube Centro e atletas da Academia Carlos Camargo do judô você acompanha uma imagem desses atletas que só vem a crescer e acrescentar para a nossa academia continuando, Instituto Rico Viver, conversamos lá com o Rico Bazano ele que vem desenvolvendo um trabalho incrível através da ecoterapia contando para a gente como que funciona esse trabalho incrível que só vem aí a somar para São José dos Campos Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você não saia daí Olá amigos do Esporte 10, estou aqui na Academia Carlos Anos Camargo entrevistando o Rafael Minoro Miaki Rafael Minoro Miaki é um grande atleta aqui formado em São José dos Campos ele vai contar para a gente um pouquinho da sua trajetória e da sua experiência olímpica ele foi sparring, foi o quê? do Felipe Kitadai, o medalhista brasileiro do peso ligeiro, até 60 quilos tudo bem Rafael? tudo ótimo, sensei então fala para a gente aqui Rafael, vamos primeiro falar um pouquinho da sua trajetória com quantos anos você começou o judô? comecei o judô com 6 anos na Academia Hirakal, sensei Sator aí eu fui para a Academia do Fúvio e hoje eu moro no Projeto Futuro, treino lá em São Paulo você treina no Projeto Olímpico lá em São Paulo, coordenado pelo mestre Hatiro Gawa? sim, pelo sensei Hatiro, aí treino com o sensei Garcia, sensei Barbosa e o sensei Jaime legal, e você está com quantos anos agora Rafael? agora estou com 20 anos e as suas experiências internacionais, em quais campeonatos você já participou por esse mundo afora? em 2009 eu participei do Campeonato Pan-Americano Sub-20 em El Salvador Campeonato Mundial Sub-20 em Paris, França e em 2011 eu fui para a Alemanha e Portugal, competi no circuito europeu júnior então você já é um atleta bem experiente de competições internacionais inclusive um atleta que compõe, um joseense que compõe a seleção de São José dos Campos de Judô você vai lutar os Jogos Abertos, não vai em novembro? sim, provavelmente vou lutar os Jogos Abertos aqui em novembro, defendendo a cidade é isso aí, um atleta importante, sempre pontua aí nas competições pela nossa cidade e vamos agora falar aqui, a temática aqui principal da nossa matéria a sua experiência olímpica esse ano em Londres a seleção brasileira levou os sparrings, os UQs para os atletas que lutaram a Olimpíada e você foi, você e o Alex Pombo também, que é de São José foi para ser sparring do Cochinha, no meio leve e você do Ligeiro do Kitadai como foi essa experiência lá? fala pra gente, Rafael foi uma experiência muito boa a gente chegou dez dias antes, ficando na cidade de Sheffield que é umas três horas, duas horas de Londres ficamos lá durante dez dias e ajudando os atletas olímpicos aí dois dias antes deles lutarem, eles foram para Londres e o trabalho foi bem feito lá em Sheffield você teve a oportunidade de acompanhar as lutas do Kitadai e da Sara também? tive a oportunidade de acompanhar as lutas do Kitadai e da Sara e o privilégio de assistir duas medalhas para o Brasil verdade, a categoria Ligeiro brilhou nessa competição Kitadai aí, um orgulho para o Brasil a Sara também, a primeira medalha feminina em Olimpíada do Brasil e de ouro, há 20 anos que o Brasil não conquistava uma medalha a última havia sido com o Rogério Sampaio, ouro em Barcelona e agora um novo ouro, novo feminino o feminino que fez duas medalhas nessa Olimpíada a Mayra também ganhou um bronze aí então, parabéns você Rafael esteve lá participando então você fez a sua parte, né? Ficaram lá 10 dias treinando fazendo essa reta de chegada do Kitadai e deu certo, né Rafael? acredito que sim, que lutou muito bem lá fez uma boa participação e... acredito que o trabalho foi bem feito em Sheffield é isso aí, Rafael e quais são os seus próximos objetivos? tem alguma competição importante em vista aí? agora tem o Paulista Sênior e agora o objetivo é a próxima Olimpíada tentar fazer um ciclo aí, se Deus quiser vamos lutar aqui no Brasil é isso aí, é isso aí estamos torcendo muito por você e você tem algum patrocinador? você quer agradecer alguém? Fica à vontade, Rafael patrocinador não tenho, queria agradecer mesmo o pessoal do Tênis Clube, que me ajuda com a bolsa prefeitura, né, prefeitura de São José dos Campos? é o maior colaborador meu o Fademp, né, através do Fademp então, Rafael ouça aí, você que é patrocinador, empresário que está assistindo o Esporte 10 não perca essa oportunidade um grande atleta de São José dos Campos está aqui sem patrocínio ainda não tem patrocínio aproveita agora que o ano que ele for para a Olimpíada em 2016 é um forte candidato aqui para o Brasil em 2016 aí já vai ficar difícil, né, Rafael? já fica mais caro, né? valeu obrigado é isso aí, um grande abraço parabéns, valeu, Rafael obrigado valeu